Às escondidas se saía do país Povo à procura de uma vida mais feliz Mas chegou a liberdade e pôs todo o medo a andar Nós vivemos onde queremos, somos livres de pensar e de falar 25 de Abril, oh yeah 25 de Abril, oh yeah Somos livres de pensar, somos livres de falar 25 de Abril, oh yeah